Continuando aqui, a gente tem aqui o segundo filmete da lista do Victor de Maio, Uma Dama Preparando Sua Toilé para Ir a Um Baile. Sobre esse filme supostamente listado aqui, supostamente brasileiro listado aqui nos anúncios da Gazeta de Petrópolis, podemos ver aqui um título que muito nos indica se é uma péssima tradução de algum outro nome de filme ou um péssimo exemplo descritivo sobre uma cena de alguma coisa, no caso, um filme estrangeiro, como se sugere. O que eu quero dizer com o que está escrito aqui? Percebam, como eu falei, percebam a tradução que foi feita. Aí você, analisando essa tradução, analisando esse cenário aqui, do que está escrito, você vai contracenar com o título estrangeiro. Claro, a gente não analisou um, a gente trouxe aqui os principais, tá? O que você vai perceber nos títulos do Victor de Maio? Você vai perceber que alguns títulos sequer foram traduzidos, ou traduzidos pela metade, e outros foram traduzidos de que forma? Descrevendo a cena que está sendo vista. Isso é muito óbvio, isso é muito nítido. Por que a gente levantou esse tipo de olhar? Porque a gente percebe que o que está escrito, às vezes, não faz muito sentido. Ou a forma com que está escrito, não parece trazer um aspecto nacional, um aspecto brasileiro, um aspecto comum, tá? Não só isso, mas outros elementos também. Aqui é que eu não posso prolongar tanto os vídeos. Mas, analisando esse cenário, que é o que está escrito nesse primeiro parágrafo, você percebe, ó, você percebe, você consegue tirar esse olhar de que, muitas vezes, nos títulos do Victor de Maio, o que está escrito é uma descrição, é uma descritiva do que está sendo visto. Não é só pegar um título em francês ou em inglês e traduzir para o português. Às vezes, a tradução é o que está sendo visto. Então, isso foi um dos elementos que a gente parou para analisar sobre o Victor de Maio nesses títulos de 1897, das duas listas. Continuamos. Veremos novamente, ao longo deste livro, que diversos filmes aqui apresentados aparecem ser estrangeiros, aparentam ser estrangeiros, tá? E os estudos também os indicam como possibilidade de comparativo através dos títulos aqui aferidos. Foi o que eu acabei de dizer. Para este, apresentaremos dois títulos de George Mellis. O primeiro título seria Le Banho da Parisiense, de 1896, com cerca de 30 segundos de duração. Geralmente, a maioria dos filmes aqui vão ser 30, 40 segundos, um minuto no máximo. Neste curta, vemos uma mulher, uma dama, né, como é descrito na época, se preparando para tomar banho, o toilet. É, toilet, né, deixa eu ir na toalete, toalete. Essa mulher ficou conhecida como parisiense, né, seu nome ali é Charlotte Luce, né. O título do filme seria O Banho da Parisiense, como eu falei. Existe uma preservação em flipbook, né, de Leon Beulino. Então, você consegue estar vendo isso aqui, ó. Você consegue pegar essa preservação em flipbook de Leon e estar aferindo aí, tá. Estar visualizando se você quiser fazer a comparação também. Esse material está disponível na internet e em outras mídias de preservação de dados audiovisuais. Eu sempre coloco isso aqui, né, porque a gente foi lá, a gente visualizou o material, a gente consultou. Então, a gente deixa muito claro, ó, isso aqui está disponível, você consegue ver gratuitamente, preservação audiovisual, entra lá que você vê. Muito claro, muito fácil. Então, aqui, ó, O Banho da Parisiense. Você vai colocar esse título aqui, que está aí embaixo das fotos. E o ano já vai cair de cara. Já te dá facinho lá o título que você está procurando, tá. Aqui é o seguinte. Outro título que iremos apresentar também é de Melles, conhecido popularmente como After the Ball. Ou Depois do Baile, de 1897, com a participação de Charlotte Luce também, né. Com a produção aí, com a produção aí da empresa do Melles, a Star Film Company, né. O filme mostra Jenny, né, se preparando para tomar banho ou no seu toalete, né. Assim como no outro filme, né, a todo tempo. Aqui ela tem a ajudante, né, sua camareira aí, a Jenny Brad, para os preparativos do mesmo, né, do banho. Ambos os filmes fazem sentido com o título grosseiramente proposto por Victor de Maio, dentro dos anúncios da Gazeta de Petrópolis. Tá. Aqui é a outra foto aqui, é só você pegar aqui a After the Ball. Colocar lá na internet para você estar assistindo. Por esses fatos aqui, apresentamos e consideramos a possibilidade de ser o filme exibido por Victor de Maio em 1897. Então, os estudos nos levaram, né, para essas duas películas, né, de Melles. Pois muito ali se correlaciona com o título do Victor de Maio. Ainda assim, é impossível provar se de fato é esse o filme que ele exibiu, né, porque não possuem, não existem, não há registros disso aqui no Brasil, tá. A gente quer dizer do material físico, né, não tem nada além dos anúncios da Gazeta de Petrópolis, tá. Então, sobre esses eventos do Victor de Maio, né, esses estudos nos direcionaram para esses dois curtas franceses aí, além da péssima tradução que a gente pode ver aqui proposta, né, que sugere, né, que nos traz aí essa ideia também de embuste, tá. Conculismo não ser um filme brasileiro, né, por quê? Porque ao analisar o título do Victor de Maio, fazendo os estudos, a gente acabou por encontrar, acabou tendo como resultado dois filmes franceses, tá. Então, o que a gente fez? A gente analisou o título do Victor de Maio, analisando, comparando, vendo o catálogo, traduzindo para inglês, para francês, fazendo um trabalho de iconografia, uma pesquisa, comparativa, analisando dados já realizados, como eu já mencionei, o Paulo Roberto Ferreira, o Capelaro, Alex Vianni, Ademar Gonzaga e outros nomes, né, fora outros livros do cinema brasileiro também, como o Vicente de Paulo Araújo e outros nomes, outros nomes, muitos nomes, muita coisa, muito material, almanacos, enfim, a gente conseguiu tirar essa análise, por quê? Porque, de fato, o que nos direciona são esses dois filmetes, Estrangeiros do Meles, pode ser que tenha algum mais possível? Pode ser sim, pode ser, tá. Então, tudo isso aqui você consegue consultar na internet, tá, você consegue consultar esses filmes na internet, se você não achar o filme, você vai achar a ficha descritiva do filme, do Meles, tá. Então, tudo isso aqui é um exemplo muito interessante, tá. Vou partir aqui para o próximo, vamos lá. Vou fazer isso aqui no próximo vídeo, que a gente já inicia em outro tópico.